Vida Animal Episódio 4 Estamos nas propriedades da ganaderia Rego Botelho. Este lugar tem pelo nome os direitos. Aqui o pasto é verdejante, uma extensiária em que o cavalo é fundamental para lidar com este tipo de animal. Enquanto a mim, tenho que me esconder para não atrapalhar o trazer das vacas e dos touros. Aqui os sons são naturais e o oxigênio é saudável. O mato é aquilo que define o meu trabalho e define a vida de um pastor. Estamos no interior da ilha terceira, um lugar que esconde o ADN da ilha. Esta é a única ganaderia aqui da ilha que usa o cavalo para lidar com o touro no campo. Mas algo aconteceu. Houve uma vaca que fugiu com uma cria e isso não era suposto ter acontecido. Cada animal é importante e tem de ser encontrado e trazido para os corrais. Agora temos de ter cuidado, porque uma vaca com uma cria fica muito mais perigosa. De um momento para o outro, as coisas complicaram. Por isso, tudo pode acontecer. E isso representa as adversidades diárias que um pastor enfrenta no campo. Uma vida difícil para uns, normal para outros. Esta vaca não quer abandonar este lugar e está decidida a lutar para ficar. Os pastoras tentam usar uma estratégia para que ela mude de ideias. Os animais têm vontade própria e muitas das vezes fica difícil de convencer-lhes algo. E aí 1 e 2 emitty 5, 2 no 1 eu sou pôr написado e ele não vai technical né eu vou saber, não vou falar então não vou falar vinha que não vou falar eu vou falar não vou falar que não vá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.